Em Araraquara, um caminhão foi parcialmente destruído por um incêndio na rodovia Washington-Louis. O motorista percebeu a fumaça, conseguiu parar no acostamento e sair carregando alguns pertences. O veículo seguia para o Rio de Janeiro e estava carregado com óleo de soja. A carga não foi atingida. A equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local para controlar as chamas. O trânsito precisou ser interrompido e só foi liberado após as 8 horas da noite. O trânsito precisou ser interrompido.